Desrespeito à sinalização, um dos principais motivos que causam acidentes em Pontes e Lacerda fez com que dois veículos se envolvessem em um acidente na tarde de ontem na Avenida Minas Gerais com o cruzamento da Pernambuco. Um veículo Gol de placa KAD-5663, conduzido por Jefferson Domingos Franco, que trafegava na Avenida Minas Gerais, tendo a preferência e o outro veículo estrada de placa OBO-5165 de Cuiabá, conduzido por Rogério Antero, que subia na Pernambuco e não respeitou a sinalização. Rogério sofreu um corte na cabeça e estava com o rosto bastante sujo de sangue, mas não demonstrava estar inconsciente e ainda falou a nossa reportagem como o acidente aconteceu. Eu via subindo aqui e o rapaz entrou de uma vez na Avenida e acabei atingindo ele. Você estava em alta velocidade? Não, não estava em alta velocidade. Você estava usando cinto? Não, na hora, no momento não estava. Segundo o condutor Jefferson, quando perceberam que ia bater, ele jogou o carro para a direita na intenção de desviar. E Rogério tentou frear, mas não deu tempo e ele acabou batendo em cheio na porta do Gol. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e entraram na calçada, invadindo e quebrando a cerca de uma casa localizada na esquina. Apesar do estrago causado nos dois veículos, felizmente as vítimas não sofreram ferimentos graves. Jefferson sofreu um pequeno corte no braço esquerdo. Eu estava vindo na minha mão, saindo de casa, o rapaz invadiu a pista aí na placa de par e bateu em mim. Não deu tempo de tentar desviar, nada? Deu, a hora que eu tentei desviar, nós dois vêm parar aqui. O impacto da batida aqui acabou atingindo a cerca? Sim, eu creio que a cerca da vizinha aí, vamos ver o que ela vai falar depois, né? A polícia militar compareceu no local para registrar a ocorrência e verificar se os condutores estavam com a documentação em dias e encaminhar os veículos para o SISC. O condutor Rogério também foi encaminhado ao hospital municipal pela polícia militar. O condutor Rogério também foi encaminhado ao hospital da polícia militar.